300 milhões de reais é muita coisa, é uma bolada e claro, eu já tô aqui com a minha canetinha na mão, aqui o meu jogo pra fazer, vou terminar de preencher agora, e que eu não sou boba, né? Também já participei do Bolão da Record, que eu não quero ficar de fora, né? Quem sabe esse prêmio sai pra gente aí da emissora. Agora, pra dar detalhes pra gente sobre essa bolada, o que que dá pra fazer, qual que é a probabilidade da gente ganhar, a gente tem aqui uma especialista, Roberta Nalesso, que é especialista financeiro. A lotérica agora, olha só, tá vazinha, o movimento tá menor, mas de manhã já foi bastante movimentado o dia por aqui. Roberta, boa tarde, conta pra gente, 300 milhões de reais, é difícil até imaginar o que que dá pra fazer, Roberta. Boa tarde, boa tarde telespectadores. Olha, é realmente um valor muito expressivo e que vai transformar a vida de algum sortudo hoje nessa mega da virada. De que forma? Dá pra comprar carro de luxo, mansão, faz um cálculo pra gente aí, tem uma ideia. Olha só, se formos colocar isso pra um ganhador, dá pra comprar mais de 1.200 casas populares, num valor entre 150 mil, 200 mil cada imóvel. Você também pode adquirir mais de 8 mil veículos populares. Já pensou? Dá pra adquirir bastante, pois é muito dinheiro. E é algo que você pode, sim, aproveitar e fazer da melhor forma. É uma frota inteira ali, pode ficar despreocupado. Agora a probabilidade, se eu fizer só um joguinho ali, valor de 4 reais e 50 centavos, 6 números, eu tenho chance de ganhar ou essa chance diminui bastante ali em relação a um bolão? Olha só, a chance, ela é uma chance bem pequena. São, assim, uma em 50 milhões de apostas, mas é sim factível, é real e vai sair sim. Agora vamos lá, se você coloca, faz uma fezinha aí em 6 números, se você juntar e fizer um bolão em grupo, você consegue aumentar ainda mais essa possibilidade de ganhar e levar essa bolada. A questão é que você vai dividir esse prêmio com outras pessoas. Jogando 7 números, aumenta ainda mais? Aumenta sim, cada vez mais, né? Você tem essa probabilidade, você tem números a mais e você tem as chances a mais também de aumentar essa probabilidade de conseguir essa mega da virada. Agora, quando a gente fala no valor de 300 milhões de reais, a impressão que dá é que dinheiro que não acaba mais, mas acaba. Acaba. Precisa ter muito cuidado, principalmente como você irá investir esse valor, esse recurso. Como assim? Se eu for colocar esse recurso, 300 mil e dedicar ele apenas para a poupança, hoje a poupança, ela tem um rendimento menor do que a inflação. Então, se você deixar simplesmente na poupança, ao longo do tempo, a inflação, ela vai corroer todo esse valor e acaba que vai depreciar o dinheiro que você recebeu. Então, o melhor é diversificar esse montante de dinheiro, como você fosse colocar, né? E várias cestas, os ovos de ouro que você pode ganhar nessa noite. É verdade que muitos milionários da Mega Sena já estão pobres hoje, inclusive a maioria deles. Se for fazer uma pesquisa rápida de grandes, de pessoas que conseguiram ganhar, acertar, né? Uns seis números aí de uma Mega Sena, você pode observar que por não terem uma mentalidade, eles começaram a gastar todo o recurso de uma forma emocional. E rapidamente perderam tudo e acabam que estão muitos na miséria, até mesmo vivendo dependente de outras pessoas e nem realizaram o próprio sonho que era de ter uma casa própria. Olha aí, Roberta, muito obrigada. Luares, lembrando, as apostas podem ser feitas hoje até às 5 horas da tarde. O valor da aposta simples é de R$ 4,50. Eu conversei com algumas pessoas aqui que já disseram, né? Que vão pagar dívida, vão ajudar um parente, vão comprar a casa. Então são muitas opções para a gente fazer com 300 milhões de reais. Eu já estou aqui matutando, porque eu tenho certeza que esse prêmio vai sair aí para a Record, viu, Luares? Antes de você despedir da Roberta, é porque como eu sei que eu vou ganhar esse prêmio, porque eu estou participando uns 50 bolões, não sei nem... Eu acho que eu nem peguei comprovando de tudo. Qual a primeira coisa? Eu fui lá conferir, ganhei os 300 milhões. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Sair gritando, esconder, procurar um advogado. O que eu tenho que fazer? A primeira coisa, quando falar assim, ganhei 300 milhões. O Luares tem uma pergunta boa, Roberta, antes da gente te despedir aqui. Ganhei na Mega Sena. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Sair gritando, comemorando, esconder ali da família, procurar um advogado. Como proceder? Um consultor financeiro também é uma boa, né? Com certeza. Ter esse consultor financeiro vai te ajudar, mas a princípio, aquiete as suas emoções. Tenha calma, tenha muita consciência da forma que você pode usufruir da melhor forma esse valor. Porque, olha só, a sorte, ela bateu na sua porta. Mas você também pode, Luares, construir a sua boa sorte diariamente. E nesse ano de 2021, que começa, talvez você aí não vai ser o sortudo, mas você pode construir a sua boa sorte diariamente. Tá aí, Luares? Acho que pouca gente sabe como proceder diante de tanto dinheiro, né? Por isso, é sempre importante buscar a ajuda de quem entende, de um especialista, de um consultor, de um advogado também, pra poder fazer um investimento seguro e poder prolongar esse dinheirão todo aí pras outras gerações. Quando a gente fala de 300 milhões, fala que é pra toda geração. Mas não, esse dinheiro acaba, ele tem fim se você não tiver juízo. Tá aí? Boa sorte pra todo mundo, né, Luares? Ô, Patrícia.